Olá para você que está ligado nas redes sociais da RCA em Araraquara. Meu nome é Rafael Zocco e trarei as informações envolvendo esportes. Definida a tabela de confrontos da Liga de Basquete Feminino. A competição que terá participação de oito equipes começa no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, no domingo com a partida entre Ituano e Santo André Apaba. Representando Araraquara, o SESI tem a dura missão de encarar as atuais campeãs, o Sampaio Correia, no dia 13, sexta-feira, às 19h, fora de casa. O primeiro jogo do SESI em Araraquara acontecerá no dia 22 de março, um domingo, às 15h, diante do Ituano, no Gigantão. Na primeira fase, todas as equipes se enfrentam em turno e retorno. Nas quartas de final e semifinais, serão confrontos em séries melhores de três jogos. A grande final será disputada em melhor de cinco jogos. E a fase de grupos da Libertadores começa nesta terça-feira. O Santos entra em campo para encarar o Defensa e Justiça, da Argentina, às 19h15, no Norberto Tomaniello, na Argentina. As equipes estão no Grupo G, ao lado de Delfim do Equador e Olímpia do Paraguai. Na quarta-feira, os outros dois paulistas estarão em campo. O Palmeiras vai até a Argentina e enfrentará o Tigre, às 19h15, no estádio Monumental Vitória. Já o São Paulo vai até o estádio Guilhermo Brissenio, às 21h, para encarar o Bicentenário do Peru. E no fechamento da oitava rodada do Paulistão, o Mirassol levou a melhor em cima do Oeste. Jogando no estádio José Maria de Campos Maia, o Leão bateu o Rubrão pelo placar de 1x0. Matheus Rocha marcou logo aos dois minutos de jogo, decretando a vitória dos donos da casa. O resultado, o Mirassol se firmou na segunda posição do Grupo C, com 13 pontos, dois a menos do que o líder de São Paulo. Inter de Limeira e Ituano somam nove pontos. Já o Oeste segue na zona do rebaixamento. O time de Barueri é o Lanterna Geral e do Grupo A, com quatro pontos. A equipe que fica fora da zona de rebaixamento é a Ponte Preta, que soma sete pontos. E a boa fase da Ferroviária gera um clima de paz dentro do clube. A vitória no Clássico sobre o Botafogo afastou a equipe da zona do rebaixamento, e chegou a cinco jogos sem perder, somando Paulistão e Copa do Brasil. Autor do gol da vitória, Igor falou que o novo penteado deu muita sorte, e do foco da equipe para a luta da classificação. Sim, eu acho que foi o cabelo, né? O pessoal falou que eu pintei o cabelo aí, mas o meu cabelo é assim mesmo, né? Eles são invejosos, mas graças a Deus hoje deu sorte. Vai manter? Opa, vou manter o risquinho, deu certo. Já tinha alguns jogos que eu não vinha fazendo gol, e eu sou um cara que me cobra bastante. Graças a Deus hoje o cabelo deu sorte, ele vai continuar, hein? Pô, hoje pra você ver como é que é a união do nosso grupo, né? Hoje foi o Enam que me deu passe, né? O jogo passado, quem fez o gol foi o Enam, algumas rodadas atrás foi o Ferreira, né? Na Copa do Brasil, o Claudinho teve oportunidade também. Isso mostra que a nossa equipe vem crescendo, né? E quem tá ali de fora também, como o Rangel, como o Clayton, como o Yuri também, quando tiver essas oportunidades também, eu tenho certeza que eles vão também fazer gol, porque são jogadores de muita qualidade. Eu acho que a gente tem que manter os pés no chão, né? A gente tem que ter humildade, né? A gente sabe que o nosso grupo é um grupo complicado pra classificação, e hoje, a gente, não só hoje, né? Desde quando a gente começou o trabalho, a gente sempre sonhou em classificação, né? Mas a gente também tem que pensar ali na zona do rebaixamento, né? Isso aí eu não posso também ser, né? Temos que ter humildade, a verdade é essa, de sonhar na classificação, mas também temos que ter atenção ali na zona do rebaixamento, porque a gente sabe que o time que tá abaixo de nós também tem qualidade. Lembrando que a locomotiva tem compromisso pelo Paulistão neste sábado, às 17h, contra o Palmeiras no Allianz Parque. Boa fase também vive as guerreiras grenás. Invictas no Brasileirão Feminino, as atuais campeãs vivem grande momento. Afinal, são quatro vitórias em quatro jogos, sendo este o melhor início de sua história e lideram a competição. Além disso, há uma disputa muito sadia dentro do elenco com os novos reforços vindo para esta temporada. A treinadora Tatiel Silveira falou sobre ter poupado algumas atletas e da rodagem dentro da equipe no confronto diante da Ponte Preta. O jogo a gente analisa de uma forma e, com certeza, como eu falei, acho que entra a situação do cartão. A Jéssica tomou dois cartões, por exemplo, então a gente tá aí buscando jogos que a gente possa... A Andréia Rosa entrou com muita qualidade, é uma jogadora que pode estar jogando a qualquer momento. Então, eu sempre digo pra ela, se nós não temos 11 titulares, nós temos um elenco. E a partir do momento que tem um elenco, tu pode promover esse tipo de alteração na equipe a qualquer momento. E sim, faria. Mas, claro, que cada jogo tem a sua história, cada jogo tem a sua análise, de acordo com aquela proposta que nós temos pra fazer. Hoje, nós tínhamos uma proposta de jogo, de tentar se impor dentro da nossa casa, tornar o time cada vez mais agressivo. Acho que a Elisa entrou muito bem, fez uma grande partida. A Amanda veio, sofreu uma lesão e tá voltando. Agora eu preciso dar ritmo de jogo. Então, acho que o jogo que nos permitiu respeito muito o trabalho da ponte, acho que a gente viu hoje uma equipe com muito conceito e muitas ideias, mas feliz pela efetividade da minha equipe, de ter contemplado, ter convertido aí os sete gols e ter conquistado uma grande vitória. Então, méritos da nossa equipe e, com certeza, eu acredito muito no nosso elenco. É isso que eu vou sempre trabalhar. Lembrando que o Brasileirão Feminino será retomado apenas no dia 14 de março, um sábado, quando as Guerreiras Grenas fazem duelo diante do Corinthians, às 17 horas, no Parque São Jorge. Durante a pausa, a seleção brasileira jogará o torneio da França, entre os dias 4 de março e 10 de março. Além do Brasil, estão presentes a anfitriã França, Holanda e Canadá. As comandadas por Pia Sundhok estreiam nesta quarta-feira, às 15 horas, contra a Holanda. Estas foram as informações do esporte aqui na sua RCA Notícias. E fique ligado no nosso portal rciararaquara.com.br e nas nossas redes sociais para outras novidades. Até a próxima!